Tudo bem com você? Folha publica novo ataque contra Zanin às vésperas da decisão do presidente Lula em indicá-lo, possivelmente indicá-lo, à vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto pra você, por que a Folha ataca Zanin? Pra gente entender, ou pelo menos tentar entender esses ataques frequentes nesses últimos dias da Folha a Zanin, é importante a gente recuperar o papel da chamada mídia comercial, da mídia corporativa, dentro do cenário brasileiro. Se você pegar a história dessa mídia recente, vocês vão ver que até a criação da Petrobras por Getúlio Vargas em 53 foi criticada por ela. Porque já naquele momento, sem citar outros anteriores, mas já naquele momento, em 53, essa chamada mídia dos ricos já tinha interesses próprios pra defender e interesses do chamado capital imperialista. Se você pegar o golpe de 64, que criou uma ditadura sanguinária no Brasil, que ficou no poder com cinco generais por 21 anos, foi apoiado por essa mídia golpista. A ditadura sanguinária foi apoiada por essa mídia golpista. Se você pegar, por exemplo, a perseguição à Dilma no golpe do impeachment de 2016, tem a participação dessa mídia. A mídia estava presente. A perseguição e prisão política de Lula, pra impedir de disputar as eleições de 2018, a mídia estava presente. A Folha estava presente. A eleição da extrema-direita para o Palácio do Planalto, com o Bolsonaro, a mídia estava presente. Durante um governo de quatro anos, que foi uma tragédia para o país, como já falamos aqui dezenas de vezes, a mídia comercial estava lá apoiando. Por quê? Porque ela tem interesses próprios. Essa mídia não é mais só jornal. Não é mais só o jornal escrito ou o site. Essas famílias ficaram ricas porque invertiram em outros setores da vida econômica comercial do país. São empresas capitalistas. Além disso, acabam se transformando em porta-vozes da Faria Lima. Faria Lima, como já falamos aqui, vocês conhecem muito bem. É uma rua, uma avenida, sei lá, em São Paulo, que sedia bancos, financeiras, escritórios dos super-ricos do Brasil, principalmente de São Paulo. A Folha de São Paulo é isso. É mais um porta-voz dos interesses dos super-ricos e do capital imperialista, como a gente vem falando aqui, e isso não é teoria da conspiração. Pega a história recente do Brasil, dos últimos 40 anos, para não ir muito longe. Você vai encontrar a participação dessa mídia em todos os piores momentos para o Brasil e para o seu povo. Ela estava lá contra o povo, contra os interesses do Brasil. Pega o exemplo agora da visita de Lula à China. Olha o que eles estão fazendo. Se não fossem os canais de esquerda como esse aqui, o nosso não tem tanto público assim, mas se não fossem canais de esquerda, se não fossem a mídia progressista, a mídia independente, teríamos muito maior dificuldade de divulgar o que aconteceu na China com a visita importantíssima de Lula para o Brasil. Lula foi lá negociar 50 bilhões de reais em investimentos só na China. Mas não. Como é um governo progressista, um governo de esquerda, a mídia cria problemas, a mídia ataca Lula, a fala do Lula em relação à Ucrânia, à Rússia, ataca em vez de mostrar o lado positivo dessa viagem histórica. Quando Lula fala em soberania, eles atacam porque eles querem continuar defendendo a ideia de um território ocupado. Na cabeça dessa mídia conservadora que enriquece com esse projeto que não é soberano, que é um projeto dependente, parece que a Guerra Fria ainda não acabou. Parece que ainda estamos sob o guarda-chuva do imperialismo estadunidense. Como se fôssemos o eterno quintal do tio Sam. Agora, por que o ataque direto ao Zani? Porque o Zani foi advogado do Lula? Porque o Zani mostrou tecnicamente que é muito bom? Quais são os pré-requisitos para que um jurista, uma pessoa, seja indicada pelo presidente, hoje o Lula, para uma vaga no Supremo? Idoneidade moral, conhecimento técnico. E isso o Zani tem. Os caras estão desesperados. Querem porque querem boicotar, querem porque querem sabotar, querem porque querem que Lula não indique Zani. Zani, todo mundo viu, junto com a equipe dele, com o escritório dele, fez uma das defesas técnicas, talvez mais competentes, da advocacia atual brasileira. E ele não é, como a Folha falou no segundo ataque, um desafeto. Não, o Moro é o desafeto do Zani. Não é. O que o Zani fez? O que o Zani fez? Zani defendeu Lula, como eu falei, de forma competente. Em nenhum momento, o Zani demonstrou ser desafeto de Moro. Então, o Zani não tem, segundo a maioria das pessoas que entendem dessa questão, nenhum tipo de impedimento para ser indicado na vaga do Lewandowski. Nenhum. Mas eles batem no Zani nos últimos dias para valer, para valer, porque, repito, são porta-vozes do chamado grande capital e morrem de medo, morrem de medo de que o Moro, em desgraça como está, seja completamente destruído, destruído politicamente falando, tá, gente? E, dali dessa destruição final, saia mais podres, mais podres da relação. Moro Dallagnol é a chamada grande imprensa. a gente não vai esquecer que grande parte do que a Globo divulgava, a Folha, a Veja, a revista Veja, etc, etc, por aí vai, o Moro entregava diretamente para essas empresas, mandava, olha, manda isso aqui para a Globo. A Globo jogava no ar, jogava para o país inteiro numa tabelinha, numa relação criminosa do Moro e essa grande imprensa. Então, pode ter muito mais sujeira aí do que a Vaza Jato já divulgou, do que o Tacla Duran divulgou, uma tentativa de extorsão por parte do Moro. Por que que tem tanto medo do Tacla Duran, por exemplo? Por que que não deixam o Tacla Duran falar? Por que que não querem que Tacla Duran dê o depoimento? Então, tem muita coisa para ser esclarecida. Muita coisa para ser esclarecida. Folha publica novo ataque contra Zanin na véspera da decisão do presidente Lula. É o segundo disparo e apenas um dia, o que prova que o Jornal da Família Frias está em campanha contra o advogado. Primeiro, vocês viram aquele ataque. Eles divulgaram aquele caso da Babá. A Babá que trabalhou 30 dias na casa do Zanin. Gravou as crianças do Zanin e da Valesca de forma criminosa. E depois, o advogado da Babá tentou extorquir o Zanin. Agora, vem um novo ataque dizendo que se ele assumir a segunda turma, ele tem que se declarar suspeito porque a segunda turma está à frente das investigações contra a Lava Jato de Curitiba. Agora, é importante, só para terminar, que além do Zanin, tem outros nomes de outros juristas. Manuel Carlos, o Pedro Serrano, o Lênio Streck, Luiz Felipe Salomão, para citar apenas esses. Não é apenas o Zanin. Tudo indica que o Zanin seja escolhido hoje, dia 17 de abril. Mas tem outros nomes. Mas a Folha resolveu escolher o cara para ela atacar. O que a Folha quer? Quais os interesses que a Folha defende? Escreva, vamos debater. Quando você começa a escrever, você começa a pensar a política brasileira. Sem essa imprensa, não teria acontecido o governo Bolsonaro. Sem essa imprensa golpista, chamada também de PIG, Partido da Imprensa Golpista, não teria acontecido o golpe que derrubou a Dilma Rousseff, não teria acontecido o golpe de 64, a ditadura militar. A extrema-direita, repito, não teria chegado ao Palácio do Planalto com a eleição de 2018. O que que essa grande imprensa tem realmente dado de retorno ao Brasil, que seja para o seu povo, para o país soberano que a gente tanto luta? O que que essa imprensa deu? Só explora, só espalha mentiras muitas vezes e defende interesses dos ricos, como a gente sempre fala aqui. Acompanha a história desses caras. Quando o pessoal fala, só para terminar, que a mídia, que é muito assistida no Brasil ainda, é controlada por seis, sete famílias, leia que você vai ver na pesquisa, na tua pesquisa, que é um grupo muito pequeno de famílias que domina os meios de comunicação de massa no Brasil. Esse canal tenta, tenta, porque é uma coisa muito difícil de fazer, tenta todo dia levar essas gotículas de reflexões para que o trabalhador e a trabalhadora procurem entender a partir de uma visão popular o cenário político brasileiro. Comente, é importante para a nossa luta. Muito obrigado, compartilhe, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.